O conflito entre Rússia e Ucrânia chega aos 500 dias desse sábado e até o momento não há previsão de cessar fogo e nem a possibilidade de um acordo de paz. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais, Gunter Ruzzi. Tudo bem, professor? Como sempre, muito obrigado pela gentileza. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana. Todos que nos assistem e ouvem também. Obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bom, professor, desde o início da guerra a gente vem se falando muito aqui na Jovem Pan. E muitas vezes a discussão era se a guerra ia durar ou muito pouco ou muito. Ia se estender por muito tempo, que é o que vem acontecendo. Eu pergunto, o momento é o momento de mais enfraquecimento da Rússia por causa do que nós tivemos recentemente com a rebelião do Grupo Wagner? Ou o senhor acha que ainda não há qualquer previsão para o fim desse conflito? Olha, Thiago, previsão para conflito é muito difícil se colocar, ainda mais com as características que esse conflito acabou adquirindo. Por que eu digo isso? Está praticamente como se fosse a Primeira Guerra Mundial. Poucas imagens têm saído, têm chegado, não diretamente para o grande público, mas o que está acontecendo é como se fosse guerra de trincheira igual a Primeira Guerra Mundial. E isso leva muito tempo, custa muitas vidas e, portanto, essa ofensiva ucraniana não está indo tão rápido quanto muitos imaginaram, como foi a ofensiva no fim do ano passado, no comecinho do inverno deles, do Hemisfério Norte, e por isso gera tanta essa expectativa. Por que eu estou falando isso? Porque todo processo de negociação vai ser um resultado direto do campo de batalha. Quando um dos lados achar que tiver com a possibilidade de perder ou não ganhar, como o caso ucraniano, ou está ganhando e melhor agora sentar à mesa e negociar, é que sim, definitivamente teremos essa negociação. Mas, nesse momento, não estamos nem perto disso. Que pena, não é, professor? Quais seriam os objetivos atualizados de Putin? Ele já teria conquistado boa parte deles? Olha, Adriana, quem disser que sabe o que o Putin quer, desculpa, estou mentindo. Espero que pelo menos ele saiba o que ele quer, porque realmente ele é uma das figuras mais enigmáticas da política, na história, na verdade, da política mundial e hoje em dia mais ainda, mais enigmático do que Xi Jinping, da China, líder chinês. Principalmente, eu estou dizendo isso, que após a tentativa de uma rebelião, ainda não dá para dizer se seria um golpe de Estado, mas eu tenho classificado muito mais como uma revolta, rebelião, para derrubar principalmente o ministro da Defesa russo, pelo Wagner Group. Isso deixou, com certeza, o Putin muito mais circunspecto, difícil de saber o que ele está pensando, desconfiando de todo mundo, se está achando que ele está fraco ou não. Então, se ele souber o que ele quer nesse momento, pelo menos já vai ser um avanço. Eu acredito que, no máximo, ele esteja querendo segurar o território que a Rússia já conquistou nessa guerra para tentar fazer com que os governos ocidentais forcem a Ucrânia para uma negociação, aceitando o status quo atual. É por isso que a Rússia se preparou tanto para essa ofensiva ucraniana, com umas defesas muito, muito boas e por isso que está tão difícil assim para os ucranianos avançarem como essas imagens estão mostrando. Professor Guterres, você citou a Primeira Guerra Mundial, que foi eminentemente uma guerra europeia, mas inúmeras nações se envolveram no fronte, no campo de batalha. Ao contrário dessa guerra, apesar de todo o apoio que o Ocidente vem dando à Ucrânia, não há, por exemplo, a entrada dos Estados Unidos no fronte de guerra e de outros países também. Eu pergunto, essa expectativa de asfixiar a Rússia economicamente, por enquanto não deu certo ou pode dar algum resultado, só que ainda no longo prazo? Olha, Chego, não deu certo como principalmente o governo americano esperava. Também os governos europeus tiveram que abandonar o sonho de ter uma Rússia pacífica, ocidentalizada, fazendo parte desse bloco europeu. Isso acabou. Tivemos essa semana aqui um paper, um artigo publicado pela ministra da Defesa da Alemanha, dizendo claramente isso. Nós erramos, erramos na avaliação que fizemos em relação à Rússia, por isso que temos que mudar a nossa visão de mundo e visão em relação à Rússia. E quem está mantendo a sobrevida russa é fundamentalmente a China e em pouca medida também a Índia, a Índia fazendo um jogo mais independente. Agora, no médio e longo prazo, a economia russa vai ter um retrocesso muito grande. Retrocesso no sentido de que vai depender cada vez mais de produtos primários, principalmente gás, petróleo e minérios para suas exportações, e ao mesmo tempo vai sofrer uma retração naqueles setores mais tecnológicos, porque boa parte da juventude masculina que trabalhava nesse setor fugiu, fugiu para não ser convocado para essa guerra. E acredito que eles não devam voltar, se calcula aí entre um milhão e um milhão e meio de jovens que teriam saído da Rússia. Pode parecer pouco para uma população grande, mas com uma população, esse um milhão, um milhão e meio, é concentrado justamente na classe média, classe alta, que não quiseram ser convocados e irem para a guerra. E com o endurecimento do governo Putin, principalmente dessa população que está ligada ao setor tecnologia, em que você tem essa ligação com o mundo todo, acho muito difícil eles quererem voltar para a Rússia depois disso tudo. Portanto, uma economia que tem o seu futuro ameaçado por esse êxodo também. Claro. Professor, por sua vez, o presidente Zelensky, ele continua tendo a mesma resistência desde o começo da guerra, agora são 500 dias, então, na opinião do senhor, o presidente ucraniano, ele acerta não entregando territórios, mesmo com tanta gente morrendo, e tem capacidade bélica para seguir se protegendo? Adriana, ele, na verdade, ele está representando o povo russo, desculpa, o povo ucraniano, ele representa realmente essa resistência ucraniana, porque o povo é que está querendo lutar, é o povo que mudou a sua perspectiva em relação à sua relação com a Rússia. A gente não pode esquecer que para os ucranianos, essa guerra começou há nove anos atrás, em 2014, quando a Crimea foi invadida e anexada pela Rússia, e as regiões de Luhansk e Donetsk, no leste da Ucrânia, se rebelaram contra o governo de Kiev, e desde que o apoio de Moscou, vem nesse estado de guerra latente desde 2014. Então, isso é que muita gente aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, que eu não acompanho, não entendem. Para os ucranianos, essa guerra começou há nove anos, e eles estão resistindo e querem retomar esse território. Enquanto o povo realmente que quiser continuar lutando, perdendo vidas como vem perdendo, eles vão continuar. Professor, em relação ao papel da OTAN, essa guerra que vem ajudando a Ucrânia, armando a Ucrânia para enfrentar os russos. Eu pergunto para o senhor, essa possibilidade da própria Ucrânia entrar na OTAN, que foi o que acabou detonando essa guerra, que agora chega a 500 dias, é um papel que deve ser reavaliado, ou é um papel que vem dando resultado? Tiago, assim que essa guerra terminar, eu arrisco dizer, a Ucrânia vai entrar na OTAN. Já vai ter essa reunião nessa próxima semana em Vilnos, capital da Lituânia, que é a reunião de cúpula, aonde se espera que haja um encaminhamento dessa proposta de inclusão da Ucrânia, pelos estatutos da OTAN. Um país em guerra não pode entrar na OTAN, porque isso colocaria imediatamente toda a organização nesse conflito, mas não só para garantir a segurança da Ucrânia, mas principalmente, que muita gente não entendeu, para controlar a Ucrânia. Porque hoje, na Europa, o melhor exército é o exército ucraniano, porque não tem melhor treinamento do que uma guerra de verdade. E com todo esse equipamento que ela está recebendo e que vai receber no futuro, como até o próprio ex-secretário de Estado Henry Kissinger já disse, que mudou sua posição, antes ele era contrário à entrada da Ucrânia e na OTAN, ele agora se diz favorável. Para quê? Para justamente ter um controle. Em segundo lugar, segurança, como eu disse. Por quê? A Rússia desrespeitou todos os acordos em que a Rússia se comprometia a respeitar a independência EA e as fronteiras ucranianas. Putin quebrou esses acordos. Então, para garantir que não venha a invadir novamente, é só mesmo com ela entrando na OTAN. O professor, e há pouco o senhor falava que Zelensky tem o apoio da população ucraniana na Rússia. Como é? A maioria da população confiaria, entenderia, de alguma forma, apoiaria o presidente russo? Ou ali dentro do país a imprensa é manipulada? As pessoas não têm realmente acesso à informação real? Bom, Adriana, o que realmente acontece na Rússia é um grande mistério. Porque, como você disse, a imprensa é controlada, existe uma autocensura para aqueles meios de comunicação que ainda continuam em funcionamento, que se já não sofreram intervenção, a gente não pode esquecer. Se você mencionar na imprensa russa, em qualquer lugar, que está acontecendo uma guerra, você pega 15 anos de prisão. Só mencionar isso. Tem que dizer que é uma operação militar especial, como o presidente Putin vem falando desde o começo. Todos os canais de Telegram, principalmente, que é a rede social que os russos mais utilizam, praticamente são dominados por pessoas pró-governo. Mesmo nesses canais, agora começam a aparecer críticas à condução da guerra. O que, entre aspas, é interessante nessa situação é que todo mundo critica a condução da guerra por parte dos militares e, no máximo, o ministro da defesa. Não criticam diretamente Putin, porque tem receio. A gente não pode esquecer que todos aqueles que criticam Putin aparecem mortos, misteriosamente pulando de janelas, caindo de escadas, ou envenenados. Então, esse medo geral da crítica ao presidente Putin faz com que a gente não saiba efetivamente qual é o apoio que existe na sociedade em relação ao presidente. Professor Gunther Hutzit, de Relações Internacionais da ESPM, mais uma vez, obrigado pela gentileza e bom fim de semana. Até a próxima. Um abraço. Eu quero agradecer o convite. Bom fim de semana a todos. Valeu.